O nosso objetivo hoje, primeiro, comemorar dia 23, agora quarta-feira, dois anos do programa online no ar. Ou seja, nós já fazíamos um trabalho na internet desde janeiro de 2016, mas em maio que a gente iniciou o programa. E a gente está fechando agora esse mês com esses dois anos e mais de 4 mil alunos sendo impactados positivamente por esse programa. Ele estava tendo resultado e a gente fica muito feliz em poder atingir a vida da gente. A gente fica muito feliz em poder contribuir de forma positiva na vida das pessoas. E, cara, o que mais mostrou para a gente é realmente o poder da internet. Porque o Tiago acabou de falar de mais de 4 mil pessoas que fazem parte do programa Corrida Perfeita. Que tem a descrição da atividade, que tem de uma forma mais detalhada como que a corrida funciona, como é que a gente enxerga a corrida em si, como que ela pode ser mais eficiente. E, pô, diariamente a gente tem inúmeros feedbacks, depoimentos das pessoas de forma voluntária mesmo, falando como que isso está contribuindo. Pô, isso para a gente é muito empolgante, é motivante para continuar, para melhorar. Tanto que a gente já está no projeto do próximo Corrida Perfeita, a gente está no projeto do Clube Corrida Perfeita. Demorou, mas vai sair agora. Vai, vai sair tudo. E, cara, pô, a gente está falando de 4 mil e poucas pessoas que fazem parte do clube. Só que no Face, a gente tem mais de 160 mil. 150? 150 mil seguidores. Que pessoas que, com os próprios alunos lá dentro, mesmo não tendo as informações detalhadas, de forma mais específica, o planejamento de treinamento, tudo certinho. Pô, só com essas dicas, a galera já está tendo um resultado positivo, sinistro, muito bom. E, como eu falei anteriormente, é muito gratificante para a gente. Isso dá energia para a gente continuar e para a gente melhorar ainda mais o Corrida Perfeita. Que, como eu falei na hora que estava sem o som e tal, o meu som estava ruim para dar nada. O Corrida Perfeita não é uma corrida perfeita, que já está feita por primeiro. É sempre em rumo, em busca da perfeição. Porque a perfeição é aquele negócio que está sempre para frente. A gente está sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir, tem sempre alguma coisa para ajustar. E é justamente esse o nosso intuito, de cada dia, de cada momento, poder melhorar, evoluir. Assim como a nossa interação com vocês, como a Corrida Perfeita, como a instrução. Porque a internet é algo fantástico, cara. Eu nunca pensei que eu pudesse atingir tantas pessoas assim. E, na boa, eu fiquei me achando. Brincando, brincando, gente. Mas, cara, é fantástico como pequenas coisas impactam de forma profunda nas pessoas. E, porra, feedbacks que... Que eu olho assim, cara, mas isso é tão simples. Mas com a informação compartilhada, pequenas coisas. Isso faz uma pessoa mais feliz e isso me deixa me achando, sacou? Sentir que eu tenho esse poder de ajudar as pessoas. Porra, isso é fantástico. E, com certeza, eu só consigo isso por conta do Thiago, que está aqui no backup, ajudando a levar isso tudo a vocês, gente. Começamos juntos e temos equipe hoje, né? Estamos aí, somando nós dois, mais quatro pessoas. Um abraço aí para todo mundo, para o Marcos, para o Renan, para o Diego, tem a Gisele também. E a Fernanda, que começou com a gente também. Fernanda também, que começou com a gente no início. A gente tem que agradecer a ela. Então, a equipe toda ajudando nisso, porque de tecnologia, o André não entende nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, só sabe mexer no GPS de corrida, mais nada, né? Então, só para adiantar já, o objetivo hoje é a gente responder algumas perguntas também para mais perguntas. Nós selecionamos algumas lá no Instagram hoje, em cima do que a gente pediu para as pessoas colocarem. Separamos umas quatro, cinco perguntinhas e depois a gente abre de novo, ok? Beleza. Eu só queria aproveitar, André, dar uma chamada aí sobre os 100 quilômetros que eu ia fazer agora do Lago Caixa. Como é que vai ser isso? Tem 100, tem 100, outra coisa também relativa a 100 chegando aí, né? Que a gente pode falar para o pessoal. Pois é, 100 inscritos, né, cara? 100 mil, cara. 100 não, 100 mil. É, 100 inscritos. A gente está chegando. Tem bastante gente, cara. Porra, eu não consigo nem... Na verdade, eu só consigo contabilizar isso porque uma vez eu fui no Maraca, na final do Botafogo em Juventude, tinha 105 mil botafoguenses. Aí, sempre quando eu chego nesse número, eu consigo visualizar. Fica aquela imagem... A gente só não explicou direito, né? A gente vai alcançar agora nos próximos dias 100 mil inscritos no YouTube. Inclusive, até ela eleva o nosso patamar enquanto canal lá. E, coincidentemente, nesse mês daqui, há 20 dias, né, aproximadamente? 20. Essa criatura venceu de correr 100 quilômetros aqui em Brasília, mais uma vez, na chamada Volta do Lago. Não, a volta completa do nosso lado para a Anuac. Pois é. É porque até os dois anos do Corrida Perfeita, dois anos depois eu vou fazer o 100k de novo. Porque foi bem interessante. Até essa história de ter feito o 100k, né, anteriormente, em 2016. Foi porque, cara, a gente estava iniciando o trabalho. Tinha muita gente na dúvida sobre Corrida Perfeita. E também olhava para você, né, colocado para mim. Quem é você, Andrei? Está falando essas coisas? Tal. Pô, ganha o quê? Corre para a conta? Faz o quê? Pô, a pessoa não conseguia distinguir entre uma pessoa que não treina, né? Porque, no caso, eu não treinava de forma consistente e tudo mais, por conta de coisas do trabalho. Mas eu falava que era possível, por conta de uma mecânica bem eficiente, você ter um movimento eficiente um pouco forte, você poderia fazer coisas que podem ser inimagináveis. Que foi o caso do 100k. Cara, eu me provei isso, eu falei, ó, eu vou fazer esse 100k, eu treinei no máximo 43 quilômetros, foi o meu longão para fazer esse 100k, no qual eu batia de frente com um monte de gente que falava sobre volume. Eu falava, cara, não precisa de tanto volume, você precisa de consciência do movimento, você precisa fortalecer a parada. Que isso, Andrei? Como assim? Como assim? Eu falei, não, beleza. Eu fui lá e me inscrevi no 100k, na volta do lago, que é uma prova tanto quanto difícil, como se não fosse só a distância, porque não é como uma prova de 24 horas, ou então, essas provas que ficam dando volta na pista de atletismo, né? No qual você está plano e tudo mais, que tem um desafio do terreno, que é grande, né? E eu fui e fiz 9 horas e 52. Ou seja, eu fiz um pace médio abaixo de 6. E muita gente ficou espantada, assim, né? Aí, dentro dessa perspectiva, eu mostrei para as pessoas de forma prática, como que um corpo bem treinado, digamos assim, no movimento, a consciência do movimento, como o corpo forte e bem coordenado, pode te levar adiante. Claro que a corrida, gente, não é só isso. Você precisa ter um bom condicionamento cardiovascular, tá? Você precisa ter outros aspectos da corrida, onde é que é tradicionalmente treinado, né? A questão do seu coração, da potência cardíaca e tudo mais, do transporte do oxigênio. E foi justamente contrapondo a isso que eu falei, olha, gente, se pensar no movimento, na mecânica, as coisas vão. E nesse ano, agora, eu falei, não, vou fazer, mas eu quero sofrer um pouquinho menos. Quero ver se eu passo um pouquinho mais rápido esse 100K, que eu estou pretendendo agora, que eu venho treinando, aumentando meu volume. É, aumentei meu volume muito. Chegou a 90K no último mês o meu volume de treino, de corrida. Porra, se você parar pra pensar, tem gente que treina 160K por semana, né? Então, não dá muita coisa não. Aí a gente vai nessa. Bacana, bacana. Agora vai ter o 100 de novo, né? Bom. Então, beleza. A gente vai começar aqui com a... Que é uma prova fantástica, meu irmão. É, recomendo ao pessoal vir pra lá do caixa aí, né? Que vale a pena. Revezamento também, pode fazer até de 8 pessoas. Vale a pena. Já fiz de octeto e fiz de quarteto já. Foi bem, né? Cara, por falar na volta do lago, a gente tá conversando, batendo papo mesmo. Essa foi uma prova, uma das minhas provas, foi ela, né? Porra, eu fiz primeiro em octeto, depois eu fiz em quarteto. Não, fiz quarteto, não. Fiz octeto de novo, não. Não, fiz octeto, octeto. Aí depois eu já fui pra dupla. Aí depois da dupla eu fui pro 60K solo, e depois do 60K solo eu fiz o 100 direto aí. Que, cara, eu ficava imaginando, porque são vários trechos, né? São diversos trechos da prova. Aí, pô, no octeto você vai passando. Porque você vai com o carro com a galera, né? Uma confraternização muito bacana, você vê um movimento muito legal na prova. Aí eu já ia imaginando, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí acaba que daqui a pouco eu vou ser sozinho, sabe? Se eu for correndo o negócio, eu imaginava como sendo algo, tipo, difícil, né, cara? Impossível, mas... Cara, quando você faz, você realiza. Isso é fantástico. Você é sonhar em realizar. Isso aí não tem dinheiro que pague. Pode ir embora. Vamos lá, então. Então tem muita gente online aqui agradecendo e tudo. A gente agradece a todos que estão acompanhando a live hoje. Muitas pessoas aqui já agradecendo pelo Corrida Perfeita. Mas eu vou pegar só um depoimento aqui, Andrei, que acabou de sair, especial, do José Carlos Magali. Falou que graças às suas dicas eu evoluí muito. Os médicos disseram que eu não poderia mais correr bem nem 5 quilômetros por causa das lesões no meu pé, por onde eu tenho 8 parafusos. E hoje eu sou maratonista. Muito obrigado. Porra, eu que agradeço, cara. Tem muitos relatos desses, né? Pois é, pois é. Porque eu sempre falava, porque médico não entende muito de exercício. Calma, galera da ortopedia, da medicina. Calma. É porque justamente por conta disso. É que as pessoas não paravam para ver a corrida. Se você chegava num médico e falava, pô, estou com essa lesão. Ele nunca perguntava, como é que você está correndo, meu filho? Porque da maneira como você se movimenta, você pode agravar, você pode se lesionar, você pode estressar mais uma região do que outra região. E ninguém parava para pensar. Eu falava, cara, isso dentro da minha cabeça é um absurdo. Como é que você não para para pensar nisso? Seu corpo está assim, seu corpo está assado, seu pé está assim, seu pé está assado. Pô, modifica o movimento para estressar de maneira diferente. Só que, infelizmente, alguns médicos ainda pensam dessa forma. Até mesmo alguns profissionais, até alguns atletas, né? Pensam que não, não. É forma natural. É assim que corre. Mas, cara, existe uma forma eficiente. É só um padrão de movimento. Você pode ajustar o seu movimento para isso e tudo mais. E, pô, muito obrigado. E rola muito isso, né? Eu lembro quando eu comecei a ter dor no joelho a primeira vez, que depois com conhecimento era provavelmente sintoma de tendinite patelar, o primeiro médico que eu fui, que ele era ortopedista e corria. Mas o engraçado foi isso. Ele simplesmente mandou eu tomar uma vitamina lá para fortalecer a cartilagem do joelho e fazer extensora para recuperar a musculatura. Então, assim, naquela época eu achava que era a melhor dica. Então, olha como é que a falta de informação nos coloca em situações estranhas. É sempre um negócio paliativo, né? Nunca vão na causa do problema, só vão depois para tentar tratar. Essas coisas que às vezes me revoltam na medicina, cara. A gente vai aprendendo, né? É. E exatamente depois que eu conheci o Andrei, que eu comecei a prestar atenção na forma como eu portava na corrida, postura principalmente, na região do quadril, foi simplesmente mudar isso que as dores foram embora. Cara, é consciência. Você ter consciência sobre o que você faz, como você se movimenta, o seu dia a dia. E a consciência que é o caminho da felicidade, digamos assim. Tá certo. Vamos lá para as primeiras perguntas que nós mapeamos no Instagram mais cedo. Tá ok? E aí depois a gente abre para outras perguntas. Lembrando que hoje é sobre o programa, sobre como funciona o programa e como ele pode ajudar quem ainda não é aluno. Tá ok? O Ivan Amorins, lá da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, não sei se ele está online aí, se ele estiver, dá um oi para a gente, mas ele perguntou lá no Insta mais cedo. Ele fez uma pergunta muito longa aqui, mas resumidamente, Andrei, o que ele está perguntando? Que ele já corre há uns três anos mais ou menos. E ele treina com consistência e consegue bons tempos. Hoje não informou que tempos são esses, né? E ele pergunta se o Corrida Perfeita, dentro dessa colocação de melhoria da postura, passada, outros aspectos técnicos, mesmo que ele sendo experiente, ou seja, para até fazer experientes que já tem um bom desempenho, o programa pode ajudar? Cara, eu acho o seguinte, vamos lá. E o detalhe, ele registrou aqui, inclusive, ele acredita que talvez ele pegue por algum vício de movimento, etc, porque ele não costuma fazer exercícios educativos, sabe que tem muita melhorância nessa parte aí, ele não pratica educativo. Pois então, vamos lá. Normalmente, o que acontece com atletas experientes que têm bons desempenhos? Eles já atingiram um certo nível, um platô de desempenho, né? Porque você chegou em um VO2X, tem transporte de energia Y e tudo mais. E seu corpo, principalmente, ele já está meio que viciado, ou melhor, habituado àquele movimento, àquele padrão de movimento. Então, ele conecta a musculatura, ele faz aquele movimento de uma maneira muito mais automática. Automático, você gasta menos energia, porque você não tem que pensar sobre o movimento, isso acaba trabalhando de uma forma natural. É o tal do correr é natural, beleza? Só que, naturalmente, você também pode acabar gerando uma carga maior no seu organismo. O seu corpo pode acabar se adaptando a isso, e dentro desse padrão de movimento, vamos supor aqui, em termos de gasto energético, beleza? Você, gasto energético, eu quero dizer, é de watts, vamos dizer. Você, para se deslocar, você gasta 300 watts. Você, com esses 300 watts para deslocar o seu corpo, você vai lá e consegue um pace de 405, com esses 300 watts. A depender do seu movimento, de como você entra com o pé, de sua postura, você pode, com esses mesmos 300 watts, correr a 3,55, porque você vai parar de se atrapalhar, digamos assim, beleza? Beleza. Agora, qual o grande problema de quem já está habituado com um certo padrão de movimento que já corre há muito mais tempo? É muito mais difícil do que fazer um hábito novo. Isso é normal para qualquer coisa na vida. Então, você tem um esforço mental muito maior para ajustar o movimento ao novo padrão do que você fazia antes. Isso, num curto período de tempo, pode acabar te desgastando mais. Em termos do coração, vai ter mais, porque você está pensando sobre como vai fazer e pensar cansa, cara. Então, você tendo isso em mente, você ir ajustando. Se você parar para ter um padrão para você saber se você está melhorando a sua corrida ou não só da frequência cardíaca, você vai pensar, pô, eu estou mais rápido, mas minha frequência cardíaca está mais lá em cima. Eu estou cansando mais. Por isso que é interessante, quando você vai mudar, você tem outros padrões para falar que você está evoluindo. Beleza? Um deles seria o próprio Watt para mostrar, ah, pô, mas eu estou gastando menos energia para correr na mesma velocidade. Isso mostra como você se tornou mais eficiente, mesmo com o coração batendo um pouco mais alto, assim. Beleza? Esse é o grande ponto. Eu queria até, nesse ponto, dar um exemplo claro. Recentemente, um colega de profissão, um amigo meu, que é o Marcelo Lopes, da assessoria esportiva BRT, já há muito tempo eu ficava falando no ouvido dele. Marcelão, Marcelão, ajusta essa passada, cara, ajusta essa passada. Olha o seu pé, você está com a passada muito larga, você está flutuando demais, essa carência está alta. Ele terminava toda a prova destruída. tanto que no Ironman de Porta Elizabeth, na África, que a gente fez ano passado, ele, cara, o moleque terminou mancando, velho. Eu até brinco com ele, chamando ele de vovô, porque na prova, depois na pós-prova, nas comemorações, ele mancando, todo mundo andando normal assim, e ele mancando e tal. Porra, esse pessoal não fez força não, esse pessoal não fez força não, não é possível que não fez força. Tem a galera andando de boa, porque ele fazia muita força para se deslocar, para andar rápido. Ele tem um ótimo desempenho. Porra, o Marcelão tem meia maratona para 1,18. É, 1,18. Ele tem meia maratona para 1,18. Cara, porra, isso é bom, sacou? Isso é bom. Já está um bom tempo correndo. Só que aí, depois de um bom tempo amartelando na cabeça dele, trouxe ele aqui para o escritório, coloquei ele na esteira, mostrei para ele o movimento e tudo mais. Assim, claro, depois também que a gente foi a Boulder, lá na Universidade do Colorado, onde uma mestre de biomecânica estava falando sobre a mecânica do movimento, ela estava falando exatamente o que eu estava falando para ele a vida inteira. Aí ele olhava, eu quase dei um tapa nele, aqueles gravados. Só porque ela estava falando em inglês, você escuta ela, né? Aí ele foi lá e me escutou depois. Aí eu trouxe ele para cá e agora ele ajustou até recentemente, ele fez até um post de agradecimento pela mudança da técnica e agora ele termina, tem terminado as provas que ele tem feito de uma maneira, porra, tranquila, inteiro, está mais eficiente, está correndo mais rápido agora e, porra, se para ele deu, que é um atleta que já corre mais de 20 anos, que é atletazão, já correu maratona, meia maratona para baixo de 1,18, eu acho que serve para qualquer um. E, cara, porra, eu falo demais, né? Desculpa, gente. Só complementando, acho que um ponto que você conseguir melhorar dentro do programa vai fazer diferença já para você, né? Principalmente os atletas experientes que perguntam muito isso. E complementando essa questão que o Andrei colocou de a mecânica eficiente tornar, digamos, a corrida mais confortável e deixar o corpo mais inteiro no final, tem esse exemplo do Marcelo, né? Vários outros exemplos que a gente vê de pessoas que mandam mensagem para a gente. E até eu, como atleta aqui, coloco, para quem é de Brasília e conhece a meia das pontes, que é uma prova até relativamente dura, né, Andrei? O sobe e desce danado, que impacta muito a musculatura. Esse ano eu bati meu recorde nela, fiz uma prova de 1,28, sem um treino específico para ela, acabei a prova, tranquilo, tranquilo. Já fiz provas com tempo maior, desempenho menor, digamos, e saí muito mais arrementado. Seu treinador também é fera, né, Andrei? Muito bom, cara. Pois é, e só para complementar, se eu não fico falando o mês inteiro aqui, só ver, cara, o que me chamou mais atenção foi quando eu cheguei na Panculha no passado, corri para 1h06, eu acho, a volta da Panculha lá, os 18, foi. E, porra, tinha gente que já tinha terminado lá a prova, eu estava lá tomando uma água que veio me agradecer sobre o programa Corrida Perfeita, que tinha melhorado a corrida dele, que tinha evoluído. E eu olhei assim, cara, você, canela seca, assim, desse jeito. Foi uma hora aí, né? Pô, muito obrigado, meu irmão, é isso aí, o Corrida Perfeita é para todo mundo. Sim. Vamos avançando aqui com as perguntas. Tem um aqui que são duas conjugadas do Fabinho, que é de muita gente, Andrei, acho que eu até posso responder e qualquer coisa você complementa. Ele quer a pergunta que envolve a equipe, né? Ele pergunta sobre as dúvidas que ele vinha a ter dentro do programa, se ele pode tirar, se você também responde alguma coisa e se tem planilha personalizada. Já respondendo a sua pergunta, Fabinho, quando a gente... A gente montou o programa, né? O Andrei com o olhar técnico e eu vinha com o olhar de atleta para saber se a linguagem estava, digamos, de fácil acesso para o corredor. A gente teve a preocupação de que fosse o programa que o conteúdo fosse 100% pronto para você pegar e aplicar. Mas dúvidas podem existir, pode existir com a pessoa, com qualquer situação que aconteça, você ter dúvidas e precisa esclarecê-las. Então a gente tem uma equipe de corredores, atletas, pessoas que têm conhecimento sobre o programa para responder as dúvidas comuns que a gente já tem mapeado. Ou seja, dúvidas que a gente já tem a resposta que o Andrei nos preparou e a gente já entrega para a pessoa. É porque acaba que é tanta pergunta, né? Que a gente já fica comum, né? Acaba que as dúvidas são comuns. Exatamente. E, via de regra, o programa não responde todas, né? Mas mesmo que tenha, a gente tem essas dúvidas. E quando não tem a resposta, o Andrei é imediatamente acionado e a gente até um dia útil, aproximadamente, a gente busca responder o e-mail da pessoa. Sobre planilhas personalizadas, o primeiro é que é um programa de baixíssimo custo. Ou seja, você paga R$29,00 por mês. É complicado você chegar para o mercado e falar que você vai ter plano personalizado dentro de um problema deles. E o fato é que você tem acesso aos treinamentos, principalmente de técnica, né? Que envolve os educativos. O programa de fortalecimento para você preparar seu corpo e sua mecânica para a corrida. As planilhas que tem lá hoje no programa atual são apenas um bônus para quem nunca treinou, não tem um planejamento de treino e pode ter um plano lá adequado, preparado pelo Andrei, que é melhor do que não ter nada, certo? Então, planilha personalizada a gente não tem no programa online, nesse programa aqui se você parcelar no cartão. Mas também temos a opção que a gente está retomando agora com o Black e no futuro, com o futuro breve aí para sair o clube, que a gente pode ter um atendimento personalizado para planilhas. Mas hoje é com o Black e com o Andrei que a gente vai reabrir as vagas, que é o treinamento personalizado, individual com o Andrei, mas o programa online, o foco é técnica de corrida, é fortalecimento do corpo, tá ok? Já está tudo pronto lá para você, e mediante as orientações que a gente tem, identificar o nível que você precisa entrar e seguir com o programa, beleza? São três níveis, na verdade, não Andrei? Tem três níveis express, que é para quem é um atleta que não tem muito tempo, um treino ali de 15, 20 minutos, e tem um exercício mais complexo ali, que são três séries diferenciadas de 40, 45 minutos cada uma. Alguma coisa a complementar aí nessa pergunta, Andrei? Não, cara, é mais isso, mas não tenho dúvida não sobre a questão se sou eu que pergunto ou não, porque todas as dúvidas passam por mim e são ditas por mim, registradas por mim, entende? E sempre que há uma pergunta nova, isso também é passado para mim. Não sou eu que fica lá no e-mail, tá? A gente tem uma equipe para falar isso, hoje em dia o Marcos e o Renan, que ficavam responsáveis por isso, esse atendimento, para que possa ser atendido, para que tenha tempo hábil para responder vocês. Porque se eu ficasse pessoalmente respondendo isso, eu não ia ter mais tempo para nada, não ia conseguir fazer muita coisa. Eu tenho que treinar, tenho que estudar, porque o estudo não para, nós temos que estar estudando sempre para evoluir, tanto no conteúdo e poder responder da melhor forma as perguntas possível. Mas sempre, um dia útil, a resposta é dada para todo mundo, sem dúvida. Quem está lá no programa, lembrando, para usar o e-mail que está lá dentro, não manda pela rede social, né? Tem 150 mil pessoas no Facebook, por exemplo, então tem um e-mail exclusivo lá dentro do programa, você sempre usa ele quando tiver a dúvida para falar com a gente. É muito mais importante. É o Marcos está perguntando sobre o Black, só respondendo, acessa a corridaperfeita.com barblack, as inscrições não estão abertas agora, a gente vai abrir os próximos dias, coloca seu e-mail lá que a gente vai mandar informações de valor e qualquer outra coisa para o seu e-mail, beleza? E a última pergunta que a gente levantou aqui, antes de abrir para as perguntas de quem está ao vivo, só mais uma para dar prioridade para quem está ao vivo, é como o programa trata a parte de fortalecimento especificamente? Aí a pessoa até pergunta para o Vanilson, no caso, se ele precisa ir para a academia para fazer o programa. Você está respondendo lá, mas é uma pergunta muito comum. Tá, não, vamos lá, Vanilson. O grande ponto é o seguinte, o que você espera de uma academia? A gente começa aí. Bom, você precisa de máquinas da academia? Não, para o programa de fortalecimento você não precisa de máquinas da academia, você não precisa disso para fazer o treinamento. Eu pensei, programei o treinamento de fortalecimento do corpo com o principal peso que você precisa carregar, que é o seu corpo, né? Para você fazer esse trabalho de forma sinérgica e não você ter uma máquina. Você não precisa trabalhar dentro de uma máquina. Um exercício ou outro você pode fazer na máquina? Pode, mas há necessidade de você ter um maquinário para fazer os exercícios de fortalecimento? Não, não há necessidade. Nesse mil e um exercícios, entre esses mil e um exercícios, eu escolhi os mais, que eu vejo, ao meu ponto, ao meu ver, os mais eficientes para a corrida que você não necessita de um maquinário para você utilizar. Mas se você vai para a academia, onde você tem um ambiente lá preparado, você tem lá um piso de borracha, você tem disco de equilíbrio, você tem alguns pezinhos que podem te ajudar nesse trabalho com o seu corpo, pô, excelente. Vai ter um banheiro, um chuveiro, vai direto do trabalho e tudo mais. Às vezes na sua casa você não tem esse espaço, às vezes na sua casa você não tem a disciplina para fazer o exercício. Então você pode ir para a academia pelo espaço e tudo mais. Mas não há necessidade de um maquinário para você fazer esse treinamento de força. Beleza? Show de bola. Então a gente vai abrir aqui as perguntas agora para quem está ao vivo. Faça suas perguntas relativas ao programa hoje, suas dúvidas para se tornar aluno ou não, ou dúvidas que você tem sobre a metodologia Corrida Perfeita, que o foco é hoje esse, tá ok? Enquanto as perguntas não chegam, Andrei, tem uma galera aqui agradecendo, o pessoal do Black também que está online aqui, tem o Flávio, o Hélio está online, o Renato Brenner está online, a galera está toda online aí do Black, o grupo lá de... Renatão, indo para a Conrad, chegando, vamos fazendo 60k. Até alguém perguntou aqui se você ia fazer Conrad também. Um dia eu vou, cara, um dia eu vou, um dia eu vou. Mas é foda, cara, é muita prova para fazer, precisa de tempo na agenda, a família tem que ir junto e fora que... Sai barato não, né? É, quem sabe alguma marca não quer me levar para lá, eu vou amarradão. Faço live, corro, faço o negócio na testa lá, e vamos nessa. Beleza, então só relembrando sobre o Black, é corridaperfeita.com.br, ok pessoal? Alguém perguntou sobre camiseta aqui também? Quem quiser camiseta, canequinha do Corrida Perfeita, porta-medalhe que acabou de sair agora em aço escovado, muito legal, está lá na loja corridaperfeita.com.br, loja corridaperfeita.com.br, ok? Beleza. Gente, aproveitando que tem pergunta aqui, deixa eu falar sobre a banda iliotibial aqui que o Humberto está falando, sabe aí? O Humberto aqui, o Humberto de András, beleza? Boa noite, o Humberto está perguntando aqui, né? Boa noite, André, sofri uma lesão na ASICS Golden Run de São Paulo, a tal síndrome da banda iliotibial. Tenho muitas dúvidas em relação a fortalecimento muscular e a planilha de treinos em pista ou algo tipo. Vamos lá, primeiro, o que é interessante a gente pensar nisso em conexão com o Corrida Perfeita e o método Corrida Perfeita? Primeiro você tem que entender o que que gera a questão da dor da banda iliotibial, né? A dorzinha na ponta do joelho, por que que isso ocorre? Isso a gente tem um conteúdo gratuito, uma das questões é a cruzada cruzada, outras questões são essas, mas principalmente é um padril fraco, instável, que deixa o seu joelho girar, o pezinho vai para fora, assim, normalmente não você necessariamente está cruzando o pé, mas se você tiver um pé caindo aberto, o pé para cá, o joelho para cá, vai acabar torcendo da mesma maneira. Então você entendendo o processo que gera isso, você já entende o que você tem que fazer, que é o fortalecimento do seu quadril, você alinhar a sua perna, tudo mais, você trabalhar essa energia para que o seu músculo faça. O movimento da corrida de maneira eficiente, eficiente que eu digo que gera o menor desgaste necessário para você fazer o movimento. Então você alinhando, fazendo o treino de fortalecimento do seu quadril, você fortalecendo a estabilização para o seu tornozelo, para ele não cair muito, e você coordenar o seu movimento para que o seu pé não entre aberto, ou entre para cá ou para lá, você vai minimizar todos os efeitos, todos os problemas que podem estar gerando a banda iliotibial. E essa progressão de treinamento vai ficar no Corrida Perfeita. Lá no método, você iniciando no treino funcional nível 1, você fazendo os educativos do nível 1, depois indo para o nível 2, nível 3, você vai fazendo essa progressão para você endireitar o seu corpo, você fortalecer o seu corpo, para você minimizar esses problemas de fortalecimento e de desestabilização das suas articulações, para você não correr balançando. Isso tudo está lá no método, está lá junto, falando, ó, o joelhinho, na hora que você vai agachar, pô, cuidado para não acontecer isso e isso, porque você tem que estabilizar. Então conscientemente você já vai estabilizando o seu corpo, depois você já vai alinhando o seu corpo com as explicações dos educativos, que todos os educativos estão bem explicadinhos lá como você vai fazer. Porque não adianta chegar e falar, ah, faz esse educativo. Tem que ter consciência, tem que entender por que você está fazendo aquele movimento, como que esse movimento vai impactar na sua corrida, como é que você vai modificar a sua corrida. Porque esse trabalho tem que ser consciente, gente, é consciência. Tanto que o pilar número 1 da corrida perfeita é a consciência sobre o movimento. Porque você tendo essa consciência sobre o seu movimento, você vai evitar muita lesão. O máximo de lesão que você vai arrumar depois pela frente, apesar na perna, por seu pé e tal. Como acontece, né? A Gabi até fez uma pergunta aqui, Gabi Portes, que tem bem relação com essa resposta que você deu agora, que é se o programa de fortalecimento consegue corrigir a mecânica em relação ao quadril, depois de uma lesão no glúteo médio. Vamos lá. Se ele consegue corrigir, como eu falei, é uma questão de consciência do movimento. Os exercícios, você vai estar recrutando a musculatura, você vai estar conscientemente fazendo o movimento para justamente ajustar o seu movimento. Então, o exercício em si vai corrigir? Não, o exercício não necessariamente. Mas o exercício com a sua consciência, você executando ele de forma consciente, com certeza vai te ajudar a você fortalecer tanto o seu glúteo médio quanto vários outros músculos envolvidos na corrida, tá? Mas essa questão da lesão em si, você estando lesionado e vai fazer os exercícios, cuidado, tá? Sempre cuidado quando você está lesionado e vai fazer exercício. Procure sempre um acompanhamento de perto, um fisioterapeuta ou então um profissional de educação física, mas está lesionado? Procure um fisioterapeuta. Está muito lesionado? Procure um ortopedista para saber o que está acontecendo, para seguir o passo a passo, tá bom? Para justamente trabalhar em cima da sua lesão, para não gravar isso. Até fazendo um complemento aqui, Andrei, quando a gente falou de ortopedista lá no começo, falando com os médicos que não falam sobre o movimento, né? Alguém até falou aqui, eu gostaria de fazer um complemento até como atleta, é por isso que eu não fui no médico ainda e estou só seguindo dicas, etc. Eu acho que tem que ir até para a pessoa identificar o grau de problema que ela tem, porque o médico está apto a tratar a lesão, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de médico, o problema médico, ah, não, não é que você não tem que ir em médico, vá ao médico, tá? Porque você só vai conseguir um tratamento eficiente se você tiver um diagnóstico preciso. E quem vai te diagnosticar é o médico. Porra, sentiu, estirou, puxou, vai lá, o médico vai fazer, vai pedir exame de imagem, alguma outra coisa, outra som, o que seja, para ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo com você. Você está lesionado disso. Agora, esse quem faz isso é o médico, tá? Você está lesionado disso. Beleza. Agora, o que pode ter gerado isso? Aí não necessariamente é o médico. Mas a lesão, para diagnosticar a lesão, para falar, ah, isso é isso, é o médico. Depois disso, com a lesão diagnosticada, você leva isso, o tratamento em si, aí o médico entrou com o fisioterapeuta. Depois de liberado e tudo mais, quando você já voltou ao normal, aí você vai para um profissional de educação física para que não repita essa lesão, para você parar de se machucar. Porque o que mais acontece é, o cara vai no médico, fisioterapeuta, volta a treinar, médico, fisioterapeuta, volta a treinar, médico, fisioterapeuta, porque ele não está corrigindo o que está causando a lesão. Então, lesionou, para no médico, aí o médico manda o fisioterapeuta, 10 sessões, 50 sessões, aí o cara volta a treinar. Daqui a pouco, bum, volta de novo no médico, fisioterapeuta, 10 sessões, volta a treinar. Se você não chegar no que está gerando essa lesão, isso que é o ponto. Vamos embora. A Ana Carolina está fazendo um comentário aqui, dizendo que se inscreveu hoje no nosso programa, né? E vai embarcar no navio e vai levar os treinos com ela. E é muito legal ver isso, porque tem várias pessoas, Ana Carolina, que trabalham de navios no Brasil, que estão com o nosso programa já. E se você não pediu para a nossa equipe ainda, lembra de pedir os vídeos, né? Para você levar e usar o offline lá, que a gente disponibiliza a versão pequenininha lá para você acompanhar de onde você estiver, sem internet, né? Porque as pessoas embarcadas geralmente não têm internet. Tem acesso à internet, né? Exatamente. Ou caro. Exatamente. Vamos lá, outras perguntas relativas ao programa aqui. Perguntas especificamente também sobre planilhas, né? O Sérgio perguntando. Na planilha que vocês têm lá no programa, é colocado o número de competições limite? Até respondendo já essa, Andrei, né? As planilhas são planilhas gerais, genéricas, separadas por distância. Então, tem uma planilha para você fazer 5 quilômetros e se preparar em 2, 3. E encaixar aí de acordo com os treinos que tem na planilha, né, Andrei? Porque é uma planilha, como a gente falou, não é personalizada. Cara, o que tem lá é um planejamento de 12 semanas, se eu não me engano. Isso, a partir de 12. A partir de 12 semanas, para você fazer provas de 5, de 10, de 16, 21 e 42, tá? Então, pô, tem uma prova daqui a 4 semanas e estou sem planejamento, sem fazer nada. O que a gente sugere é, pega a data da prova que está lá, bota a prova e faz um retroativo. Pô, qual é o treinamento que eu sugiro nas duas semanas que antecedem uma prova de 5 quilômetros? Bom, você vai lá e segue aquilo, só para você não desgastar muito o seu organismo, tá? Como lá é uma planilha de certa forma genérica, onde a gente coloca muito por... Percepção de esforço. Percepção de esforço, que cada um tem a sua. Então, você vai levando dentro ali, porque a gente não tem como mensurar as suas zonas de esforço, saber exatamente quem você é. A gente bota de uma forma geral. Você tem um caminho, um horizonte para você não estressar muito o seu organismo e também para você não estressar de menos o seu organismo, que não te leva a um bom resultado. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que, pô, batendo recordes na maratona, seguindo a planilha do Corrida Perfeita. Funciona, funciona. É o melhor dos mundos? Não. O melhor é sempre que você tenha um acompanhamento personalizado, próximo, certinho. Pô, não deu para treinar hoje, o que eu faço amanhã? Como é que eu ajusto o meu treinamento? Lá não tem esses ajustes. Lá tem só a planilha corrida. E a gente sabe como é que a vida de atleta amador, principalmente, que tem sempre alguma quebra, alguma coisa no meio do caminho, que seria melhor, que às vezes é importante você ajustar o esforço e o volume que está sendo realizado ali. Mas, infelizmente, não tem como a gente fazer isso nesse momento. A gente colocou de uma forma geral, onde dá para atender diversas pessoas a chegar no seu objetivo. E lembrando que o foco, mais uma vez, não é planilha no programa. O programa trabalha a parte do corpo, a parte da biomecânica de corrida. E a planilha está ali como opção para quem não tem hoje um treinador, não tem essa possibilidade ou nunca usou um plano de treinamento. A gente não está trabalhando o motorzão do carro. A gente está trabalhando a funilaria, o amortecedor, a suspensão, deixando ele mais eficiente. Vamos lá. A Pat, Patrícia, a Pat está aqui perguntando aqui de Brasília, né? A aluna nossa, inclusive, está pedindo opinião sobre a pata de ganso, a informação da pata de ganso. O programa pode ajudar ali de alguma forma? Cara, a pata de ganso, ela vai surgir por um estresse excessivo na região. A gente no joelho ali, né? E o programa é justamente para você reduzir o estresse excessivo do seu organismo. Essa é a ideia. Se você faz uma progressão certinha, se você tem a consciência do movimento, você faz o ajuste, a coordenação motora, você diminui o desgaste no seu organismo. Você preparando o seu corpo, você fortalecendo o seu corpo, você vai diminuir o desgaste no seu organismo. Ao invés de dar uma pancada de uma vez nele, onde você acaba gerando esses estresses maiores, que podem acabar surgindo esses problemas por conta de fraqueza muscular, de estabilidade, de articulação, e acabam surgindo essas inflamações. Beleza? Esse é o grande ponto. Agora, por que que uma... Vai cuidar disso aqui, ó. Tem um ponto aqui, pata de ganso. Clique no botão para tratar da pata de ganso. Menor, né? Menor lesões. É. Não, aí tem até uma sugestão para o CP2, né? De fazer um menor lesões. Pata de ganso. Aqui, fazer para a pata de ganso. Onde é que a gente tem que colocar? Por que que acontece a pata de ganso? Aí vai lá, blá, blá, blá. Então, esses exercícios são bons para você fazer para a pata de ganso. Com dromalá, se é patelar. Então, brará, 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 brará. Esses exercícios... Aí, já ficou uma ideia boa aí para o CP2, né? Tá certo. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Não, o Peter, na verdade, está perguntando aqui se a gente respondeu a pergunta dele na primeira live. Cara, provavelmente não, porque eu nem lembro do seu nome. Então, faz ela de novo aí. Se ela tiver dentro das possibilidades de resposta, a gente faz ela de novo. Faz ela aqui pela primeira vez, perdão. Vamos lá. A Erika está falando aqui o seguinte, Andrei. Se vale a pena entrar no programa Coisa Perfeita mesmo, já fazendo aulas coletivas. Ela está aí fazendo três vezes por semana e muito provavelmente aulas, ela não informou aqui, que devem ser do ponto de vista cardiorrespiratório. Na assessoria? Claro. É, claro, a aula coletiva. Vale demais, vale demais. Vale muito. Porque justamente você vai continuar com os benefícios da aula coletiva, já que está com os amigos, na coletividade, fazendo aquela compraternização com o pessoal, treinando junto, seguindo a planilha de treinamento. Como a gente falou, no Corrida Perfeita, a gente não trata o diploma de treinamento, a gente trata o movimento da corrida em si, né? Então, isso não afasta ninguém de assessoria nenhuma. Você pode fazer os exercícios do Corrida Perfeita e seguir a planilha, que é a sua assessoria. Você já está dizendo que é aula de corrida mesmo, talvez você já tenha aula de academia, né? Que ela citou aula coletiva. Não, pode fazer, pode fazer, manda bala, continua. O importante é estar em movimento. E a gente tem vários casos de alunos que já seguem o programa de treinamento de corrida e complementam com o foco do Corrida Perfeita, que é a parte técnica, a parte de... Inclusive, inúmeros treinadores seguem a Corrida Perfeita, implementam nas suas assessorias. Você teve um caso mais inclusivo em São Paulo esses dias, né? Sim, que ela deu um depoimento para a gente, falando que está sendo super positivo, pô, isso é fantástico. As coisas não tiram uma da outra, não excluem, a gente complementa. Certo, vamos ver aqui mais alguma pergunta relativa ao nosso programa. Teve aqui mais uma pergunta do Fábio, que fala do Black mais uma vez, mas algo mais específico. O Black, eu vou trocar o Black aqui por um acompanhamento personalizado, né? Seja com o Andrei ou com outro profissional, porque até as vagas do Black são muito limitadas, porque o atendimento é individual. Vamos falar aqui de programa online, Corrida Perfeita e Atendimento Individualizado. E pergunta se para melhorar volume e velocidade, o que é mais indicado? Porque, pô, melhorar volume, você vai botar mais tempo de corrida no seu treinamento. Você vai melhorar o volume. Melhorar a velocidade, você vai aumentar a intensidade de cada rotina de treino. Só que para isso, para como melhorar isso, você está querendo correr mais rápido. Correr mais rápido é o geral. Então, você tem que melhorar o seu corpo, o fortalecimento do seu corpo, o consciência do movimento. E melhorar seus treinos também. Saber o quanto de estresse cada treino está implementando no seu corpo. Você tem que lembrar que você tem que estressar e relaxar, para você ir aumentando o seu fitness, o seu condicionamento para ir subindo. Tem que estressar e relaxar, estressar e relaxar. O quanto você tem que estressar, aí depende de quem é você. O quanto de volume que você vai colocar nessa planilha, depende de quem é você. E também, e principalmente, onde você quer chegar. Beleza? Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta precisa para você. Treina, meu filho. Treina, que é só treinando que a gente evolui. Exatamente. Experimentando, né? Andrei, são já quase 50, 40 minutos, mais uns quase 10 da primeira live, né? Minha mulher tem uma cara. Então, já pode ir fechando por aqui. Mais alguma coisa que eu queria colocar a respeito do programa? Alguma coisa específica? A gente não consegue responder as dúvidas de todos. Então, quem tiver alguma dúvida, entra lá no site, clica em contato e fala com a gente que a gente responde também. Tá ok? Cara, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a todos vocês aí que fortalecem a ideia da corrida perfeita, da nossa busca por uma corrida mais eficiente, uma corrida menos lesiva e prazerosa, sacou? Porque, pô, vocês não têm ideia de que... Deve ter, muita gente tem. Porque esses dias eu tive um prazer tremendo, correndo, que eu falei, cara, eu estava viajando lá no Hannesheimer, eu falei, cara, isso aqui é bom demais. Tá, voltando. Hannesheimer, você está doidão de corrida. Você vai correndo. O cara estava correndo tão rápido, tão levo, que eu falei, caceta, meu irmão, esse negócio é bom, esse negócio de treinar. Eu chamo de barato mesmo. É o barato da corrida, né? Então, eu agradecer a vocês pela oportunidade, pela confiança, por colocar em prática e, pô, Quem quiser, sobe os comentários aí, você vai ver que tem um monte de gente que também sentiu os efeitos, não só do Hannesheimer, né? Do barato da corrida, mas do corrida perfeita, de como isso está favorecendo a corrida dele, está sendo positivo na vida dessas pessoas. Que não é uma mentirinha, não é conversa pra pôr e dormir, não é algo que eu inventei da minha cabeça, que, ah, ele quer ser o corrida perfeita. Não, gente, a ideia não é essa. A ideia é compartilhar conhecimento e fazer com que muitas pessoas tenham essa felicidade que eu tenho, que eu tive, que o Thiago teve, de, cara, é bom demais fazer bem tudo isso. É isso que tá bom, eu tive na saúde, isso tudo, né? Pois é, e só pra fechar aqui, gente, a inscrição no programa, vou deixar o link aqui na descrição da live, é corridaperfeita.com.br, programa. E o que eu costumo dizer também pro pessoal que a gente atende, é que você pode tirar suas dúvidas experimentando o programa. São 30 dias de garantia pra você experimentar. A lei exige que a gente dê 7 dias na internet pra compras, inscrições feitas na web, mas você tem 30, 30 dias que você pode entrar lá. E eu costumo dizer que a única coisa que limita uma pessoa de aplicar o programa é uma lesão, né, Andrei? Se ela estiver limitada, ainda tem a opção lá de você entrar no programa gratuito, a versão gratuita que tá lá no site, coidaperfeita.com, tem lá acesso grátis, tem 3 exemplos de exercícios lá, de educativo e 3 exercícios de força do programa, que você pode chegar, mostrar pro seu médico, pro seu terapeuta e perguntar, posso fazer isso, né? E falar que pode, você se inscreve no programa completo. Então, resumidamente é isso, você tem 30 dias pra ver, falar, não, não quero isso. Esse negócio é tão interessante, cara, que a gente, pô, a gente confia muito no que a gente tá, de certa forma, venhando, que a gente tá falando, a gente acredita nisso, a gente vive isso. Aí tem gente, pra ver como que é a cabeça do ser humano, cara. O cara ficou puto com a gente, porque a gente dá 30 dias de graça pro cara. Aí a gente chegou e, porra, não vai ter upgrade do programa, tal, o programa já tô com ele há 8 meses e não teve um upgrade de cada programa, é como se fosse um livro fechado, onde você tem todo o conhecimento, você vai lá e volta e dá uma olhada. Aí ele chegou pra gente, bravo, falou, porra, então se eu quisesse ter ficado um mês lá, ali, visto tudo, estudado tudo e pedido dinheiro de volta, eu podia? Sim, cara, você pode, você podia ter feito isso. Pô, então eu vou falar pra todo mundo isso. Cara, a gente já vem falando isso há muito tempo. Todos os dias a gente fala no site. Tá lá, se você não gostou, pede dinheiro de volta, a gente nem pergunta por quê, você não tem que se justificar por que você tá desenvolvendo o negócio. A gente acredita que isso vai fazer realmente a diferença na sua vida na corrida. Se você acha que não vai fazer isso, você olhou, não, isso aqui é besteira, pô, pede dinheiro de volta e gasta 200 reais comprando, quer dizer, comprando não. Dando 50% num tênis, né, que hoje em dia o tênis tá 700, e tênis não muda a vida de ninguém na corrida, tá bom? E aqui, só pra fechar, o Alberto fez uma pergunta, uma colocação que não tem a gente falado, o que eu acho pertinente de responder, Andrei, como a última já, senão a gente não vai embora, né? Ele fala de avaliação do Corrida Perfeita. Primeiro que não existe avaliação feita de nossa faixa do Corrida Perfeita, tá? Então, se ela faz o diagnóstico de problemas individuais e explica como agir em cada caso, né? E aí que já, jogando a bola pro Andrei chutar, é que o programa Corrida Perfeita, ele trabalha o corpo como um todo, então ele pode ajudar a qualquer tipo de pessoa, mas não tem nenhum trabalho específico. Ah, eu tô com um problema no joelho, faço uma análise do Corrida Perfeita e me diga o que eu tenho que fazer. Não, com certeza não. É como até brincando, brincamos agora mais cedo, né? Vamos fazer no próximo Corrida Perfeita, no CP2, vamos fazer os tópicos de lesão. Você tá com isso, tá com aquilo, tá com isso, faz esse exercício, deve ser por isso, por isso, por isso. Mais uma coisa que a gente faz no Corrida Perfeita é explicar o que talvez possa estar gerando um certo tipo de lesão. Se você corre dessa forma, você pode estar forçando isso ou pode estar forçando aquilo. E você tenta se enquadrar ali naquele eixo. Porra, eu corro assim. Por isso que a gente fala dentro do Corrida Perfeita que você tem que se visualizar correndo. Se filme correndo pra você ver o que você tá fazendo. Compare com os nossos exemplos que a gente dá na Corrida Perfeita. Pô, corre igual a esse aqui que corre sentado. Pô, e o cara que corre sentado, ele pode gerar esse tipo de lesão. Pô, é a lesão que eu tô tendo. Então, é aqui que eu tenho que ajustar. Tá bom? E os treinos vão levar isso, né? Vai ajustar o corpo. Como você mesmo fala, tá com problema no quadril, mas tem que preparar o corpo todo, né? Não é só simplesmente contalecendo lá o glúteo que vai resolver o problema. Só o pé, só o cabelo. Os vídeos gratuitos falam isso. Então, vai no YouTube, tem muita coisa, muita informação lá na série Como Correr, que ela explica praticamente tudo que tem dentro do programa e que você vai entrar lá e fazer o exercício. Tiago, minha mulher vai me matar. Mata não, gente boa. Então, valeu, galera. Boa noite. Fiquem bem. Muito obrigado. Galera, obrigado mais uma vez aí por esses dois anos com a gente. E continue acompanhando esse trabalho que a gente só quer crescer cada vez mais e crescer principalmente em qualidade do conteúdo, né, André? Cada vez melhor. Eu sempre vou fazer melhores coisas pra vocês e melhores conteúdos. O objetivo desse espaço aqui, inclusive, é trazer melhores coisas pra todo mundo. Produzir conteúdo, produzir conhecimento, produzir ciência. Então, um abraço, gente, e até a próxima. E mandem as suas dúvidas lá no site, no contato, se tiver alguma coisa pendente. Um abraço. Uma Correira de Afereta. Uma Correira de Afereta.